Você acha que está muito difícil devido a toda essa... de tanto sertanejo que tem aí, tantos cantores sertanejos, tantas duplas sertanejas surgindo? Você acha que está faltando espaço para o funk? Não, não acho. Eu acho assim. O funk está criando uma proporção gigantesca. Eu acho que no meio artístico em geral, eu acho que tem espaço para todo mundo. Vai dar a pessoa a se esforçar e levar isso como trabalho mesmo ela não está trabalhando naquilo ainda. A pessoa se esforçando. Dá certo. Sempre dá. No final, dá tudo certo. Tem espaço para todo mundo. E o legal é que agora o sertanejo está fazendo muita parceria com o funk. Verdade. Isso é bom. Isso é muito bom. Eu mesmo tenho algumas músicas de sertanejo que eu tenho muita vontade de gravar. Futuramente eu vou gravar e vai dar bom, viu? Vai dar bom. Está confiante? Estou confiante. Eu sou bom para caramba fazer música romântica, né? Ah, olha aí. Viu? Viu, gente? Está vendo? É um menino... Você se considera, então, romântico? Eu considero. Considero. A gente até me zoa. Sopre. Só sofrimento, só. Quem é que te zoa? Ela está me zoando porque eu sou iludido. Oi, tudo bom, meu amor? Menina, isso aqui sobe que é uma beleza. Come muito? Não, ele sofre. Ele conheceu a menina, a menina mandou só um oi. Está todo feliz. Olha, ela mandou um oi. Foi só um oi, viu? Mas é a idade, né, Nana? Idade, é a idade. A idade já se ilude. Não pode ser assim, não. Não pode, tem que ir com calma. Tem que pisar com calma, né? Agora estou mais tranquilo. Tudo mais antes. Antes. Obrigado.